No vídeo de hoje vamos fazer uma lupa caseira. Toca a vinheta! Olá, meu nome é Márcio, seja bem-vindo ao Explica Melhor, o canal que explica melhor. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre refração da luz e vamos no final fazer uma lupa caseira. Se você quiser ir direto para a montagem e não precisa da explicação, vá para esse tempo aqui. Bom, se você ficou, então você quer saber um pouco mais sobre como funciona a lupa e o que é a refração da luz. Muito bem, de maneira bem simples, refração da luz é quando a velocidade da luz muda ao passar de um material para o outro. Então ela está viajando no material, ela passa para o outro material e a velocidade muda. É, é só isso. Esse efeito é chamado refração. O que acontece é que às vezes a refração é acompanhada de um desvio da luz. Esse desvio é que é usado em lupas ou aparelhos óticos para controlar o caminho por onde a luz vai passar. Bom, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso mesmo, 300 mil quilômetros percorridos em um segundo. Essa velocidade é válida para o vácuo. É uma velocidade aproximada, mas ela vale só para o vácuo, ou seja, onde não há matéria. Se houver algum material, ela vai ter uma velocidade menor. E mais ainda, dependendo do material, a velocidade vai ser diferente. Então o que acontece? Ela está viajando no material com uma certa velocidade. Quando ela passa para o outro material, ela muda de velocidade. Está ocorrendo, então, a refração da luz. As lentes se aproveitam da refração para controlar o caminho da luz. Então com lentes você pode concentrar a luz em um certo ponto, deixar ela paralela. Você pode criar imagens ampliadas de objetos ou até mesmo reduzidas. Mas como eu crio uma lente? Bom, toda lente tem dois lados, que em física nós chamamos de interfaces. Para que uma lente seja uma lente, pelo menos um dos lados tem que ser curvo. Essa aqui, que é uma lente comum de papelaria, ela tem os dois lados curvos, os dois lados abaulados. Nós chamamos de convexos. Então ela tem dois lados convexos. A gente chama ela de lente bi-convexa. Bom, mas como podemos construir uma lente? Tudo o que a gente precisa é que a luz passe para outro material e sofra um eventual desvio. E, para entrar nesse material, passe por um lado curvo. Nós vamos fazer isso aproveitando uma garrafa de água de plástico e um pouco de cola quente. O truque aqui é usar a lateral curvilínea da garrafa de água. Ela vai ser o nosso lado curvo. Nós vamos usar a própria tampa da garrafa para recortar círculos. Vamos recortar quatro círculos no total. Esses círculos serão os lados da lente. Então nós vamos colar dois a dois os círculos de plástico que recortamos na garrafa. Deixaremos um pequeno espaço sem cola, porque vamos preencher com água. Vamos preencher com cuidado com água, para que não fique nenhuma bolha. E depois vamos vedar por onde a água entrou. Veja que agora temos duas lentes e as duas já conseguem ampliar objetos. Ou seja, o mesmo funcionamento de uma lupa de papelaria. E aí, conseguiu entender como a lente funciona? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like para eu saber. Está explicado? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus